Bom dia, pessoal! Hoje eu vou fazer um outro tapete de letalho aqui, modelo que eu achei bem lindo. Então, eu vou usar quadrados de 25 por 25, ó. E várias letalhinhas assim. Pode ser clarinho, porque vai dar bastante destaque no modelo ali. E faixinhas de 2 cm, marronzinho. Isso aqui pode ser a cor que a pessoa tiver, mas é bom uma cor forte, assim, ó. Pode ser preto, vermelho. Então, vou mostrar aqui. Veja aqui. Começa com um retalhinho aqui no meio também. De cada retalhinho desse que eu vou apoiar, vou apoiar um pedacinho dessa faixinha. Deixa eu ver retinho aí. Daí fica assim, né? Daí eu venho com outro retalhinho e já ponho aqui, ó. Só que o retalho aqui não precisa ter mal, né? a mesma ordem. Pode pôr o lado que quiser. Não é igual o crazy, que tem que ir seguindo sempre a mesma ordem. Que nem agora, ó. Se eu quiser eu posso pôr aqui e aqui, mas sempre essa faixinha primeiro. Vou pôr essa parte de cima aqui. Tá bom deixar bem esticadinho isso aqui, pra não ficar levantado depois. Tem que ver pra costurar bem em cima do tecido, pra não ficar sem costura mesmo. Faz mal que sofre do outro lado aqui. Sobrar assim um pouquinho também não faz mal. Ó, daí agora um retalhinho. Se eu quiser posso pôr aqui, daí eu tenho que pôr o marrom, né? Mas eu vou continuar nesse lado aqui. Tchau. 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 são tudo tamanho diferente, um trabalhadinho bonito. Agora põe uma faixa aqui, pode ser qualquer lado, se eu quisesse por aqui dá também, conforme o tamanho do retalho que tiver para colocar ali. Só que daqui aqui ó, isso aqui não faz mal que fique embaixo, fica reto aqui ó. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha que bonito que fica, bem colorido. Ó, agora eu posso ir aqui ou continuar ali, agora eu vou desse lado aqui. Então, vamos lá. Olha que nem encostou ali, daí a gente continua só essa parte ali e só isso aqui. Então, vamos lá. 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 Olha que lindo que fica, e cada quadrinho desse fica diferente essa colocação. Daí agora eu passo uma costura toda a volta para recortar. Vou fazer seis quadrados desse aqui. E esse tecido aqui é tudo tricoline, esse aqui é tricoline, esse daqui também. Agora eu passei a costura em volta e recortei essas partezinhas que sobram. Olha, fica assim, olha que bonito. E tem seis assim, deixa eu mostrar os outros também. Olha que lindo que fica, olha. Daí agora eu vou emendar assim tudo de dois em dois, igual esses daqui assim. Agora eu vou emendar esse aqui. Vai bem certinho, bem retinho, hein. Ó, daí fica três assim para fazer o tricoline. O tapete de setenta e cinco por cinquenta. Ó, agora eu vou colocar nessa base de matelassé, ó. Matelassé setenta e cinco de comprimento por cinquenta de largura. E daí eu venho aqui com esse, que vai dar três nesse aqui, né. Então eu ponho esse aqui bem no meio, ó, dobro ali para ver onde é o meio dele, no risco da caneta. Eu fiquei bem no meio. Daí ali, ó. E aqui também tem que ver se tá, ó. Eu já ponho os alfinetes para não sair do lugar. E no final, daí quem quiser, pode passar uma costurinha bem encostadinha aqui para deixar mais firme assim para quando lavar. E daí não aparece. Agora eu vou passar uma costura bem mais firme. E aqui, agora eu venho com outro. Ó, daí eu coloco bem no meio aqui também. Ali, ó, no risco da caneta ali. Daí põe tudo os alfinetes aqui para não sair do lugar. Agora eu vou pôr os alfinetes. Eu gosto de pôr aqui. Aqui embaixo também é o alfinete para não ficar, assim, alto aqui no meio. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Agora eu coloco esse outro aqui, ó. Que é bem retinho aqui. E aí, ó. E aí, ó. Fica, ó. Daí agora eu passo uma costura toda a volta dele aqui, ó. Eu vou passar primeiro com o ferro aqui, que eu gosto que fique bem retinho para depois passar a costura. Agora eu vou passar a costura aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. Aqui eu cortei faixa de 5 cm de largura, porque eu quero que fique bem, bem estreitinho para combinar com esse aqui. Então, daí aqui nas pontas eu corto, assim, uns dois dedos mais para cada lado. E aqui o comprimento do tapete, ó. Tudo de 5 cm. E aí, ó. E aí, a gente põe o fio da cor que é aqui o barrado para ficar bem bonito. Agora eu dobro aqui no meio, ó. Mais uma vez, assim. Ó, vai ficar mais ou menos a largurinha desse do meio ali, ó. Isso aí é, ó. Obrigado. Vou passar uma segunda costura do lado da primeira, Leandro. Sempre gosto de fazer duas costuras. Ó, agora eu vou fazer essa da ponta aqui. E cortar a faixa bem reta, que daí a gente estica bem retinho, ó. Daí se tiver torto, a gente corta depois. Aqui, ó, a gente tem que dobrar pra baixo aqui. E deixa a costura ser um pouquinho. Daí aqui também a gente dobra pra baixo, assim. Deixa bem encostadinho aqui, pra ficar certinho. E agora aqui a gente vira e puxa e já fica fechadinho ali, ó. Ó, daí é só dobrar no meio aqui. Tá. 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 Ó, aqui daí eu não começo bem da pontinha, eu venho aqui, daí eu dou um retrocesso até eu coberto. Fazendo assim, dá mais certinho ali. Eu faço duas costuras, ó, igual aqui do lado, ó, encosto o pé da máquina na primeira costura. Olha que lindo que fica, olha, dá até vontade de fazer um quadro com esse modelo aqui, olha, é muito bonito. Acho que lindo. Vou ler o nome de uma inscrita que mandaram o nome da cidade, manda beijo e abraço pra elas. É Rita de Cássia Batista Araújo, Ana Souza de Bragança, Paulista, São Paulo, Nair Natina de Oliveira Rodrigues de Bauru, São Paulo, Cida Guilherme de Poços de Calda, Minas Gerais, Ivone Teixeira Martins de Curitiba, Heloísa Araújo de Uberlândia, Fátima de Cambé, Paraná, Bárbara Maria Figueiredo da Silva do Rio de Janeiro, Zenay de Gama de Alagoas, Lucy Lima Costa de Limoeiro do Norte, Ceará, Marina Carvalho de Mogi das Cruzes, São Paulo, Cleusa de Rondonópolis, Mato Grosso, Keila de Formosa, Goiás, Cleusa Souza de Sorocaba, Débora Batista Faria de Itajuba, Minas Gerais, Vera Salles da Itália, Maria Ângela de São Carlos, São Paulo, Edir Ferreira de Oliveira Vasconcelos de Monte Carmelo, Remy Bretas de Itanianhã, Litoral de São Paulo, Jodacir de Natal, Cacilda Neves de Belo Horizonte, Jé Carneiro de Itaubaté, São Paulo, Miriam Santana de Pernambuco, Marielles de Uruguai, Maria da Argentina, Cida Passarelli de São Paulo, Rosângela de Itapetinga, São Paulo, Lúcia de Mogi da Sul, Rosa Maria de Brasília, Rosa Maria, essa aqui não tem citado, Débora Roberta de Sorocaba, Sônia Mello de Oliveira, Chino de Campo Grande, Marlene Nepomuceno do Nascimento de Anchieta, Espírito Santo, Isabel Santos de Marcelândia, Mato Grosso, Cleide de Jaúz, São Paulo, Silvana Almeida de Itajuba, Mato Grosso, Natália Costa de Conselheiro Lafayette, Mato Grosso, Rivalda de Salvador, Bahia, Ana Maria da Colômbia, Colômba, na Colômbia, Maria Helena Santos, Márgela de São João del Rey, Mato Grosso, Maria Sônia Correia, Oliveira de Pompeu, Maria de Fátima de João Pessoa, Marlene Alves de Lima, Angelote de São José do Rio Preto, São Paulo. Hoje o dia é bastante inscrito, está aumentando bastante os inscritos, mas estamos bem felizes. Beijo e abraço para vocês que mandaram a cidade e para os outros inscritos que se inscreveram também. Tchau, até o próximo vídeo, que Deus abençoe vocês.